bom pessoal fala em mais um vídeo aqui de UFC mobile dando continuidade aqui beleza como eu falei vídeos todos os dias tentar me esforçar muito cara esse aqui eu já fiz então tentar me esforçar todos os dias para trazer vídeo todo dia beleza bom tá vazio bora eu vou zerar esse jogo todinho para mim depois pensar em trazer esse jogo beleza esqueci como é que é o golpe mais forte acho que tem que passar o dedo na diagonal aqui acho que é isso que é isso e e e desculpa se as vezes o microfone aqui o negócio o volume fica o ódio fica baixo isso acontece e agora o nível dos caras que ao menos é tá subindo tá compactuando esses caras agora o negócio começa a ficar mais e 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 perfeito e 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 Se o áudio de repente ficar baixo, de repente voltar, acontece, viu? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho maior, porque vai ser um vídeo especial, mas um pouquinho mais alto, esse cara é peso pesado essa porra, olha o gordinho desviando, perdeu metade da vida, e socaço no estomago, puta que pariu, toma mais um aqui. É o gordinho aguentou não. O ganho do gordinho, Alexandre Saez! É isso aí! Chegamos para mais uma caixa aqui, vamos ver o que é isso. Depois... Ué, agora eu liberei outro lutador, só que tem que começar com ele tudo de novo. Só que eu vou fazer... Ihhh! Modo campanha desse... Desse personagem aqui vai... Desse personagem aqui não é só um, são vários. 2998, eu quero estar mais forte. Só que meu carinho agora vai ficar mais forte também. no meu computador bora lá ainda nem parei para treinar a minha cara é mas enfim o cara está se garantindo o que o cara faz isso é provocação que é aquecimento também mas é uma provocação o cara está se garantindo o que o cara faz isso é provocação é mas enfim a vida dele já foi para o saco o 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 Nossa, que socaço A gente não perdeu, não perdeu, não perdeu, Gustafsson! Agora é hora do couro comer. Você tem que ser rápido, aproveitou-se que você aperta um monte de vez nesse negócio aqui, que no caso o adversário já não aguenta. Não perdi uma luta até agora, ainda bem. Mas perder faz parte. Bora lá. 16 agora. Ele tá no nível 2, eu também tô no nível 2 também. Então, bora. Bora lá. Dá pra ganhar só na mão, mas é mais demorado e mais difícil. Não sei se é isso. Perda pu****. Isso aqui tem que ser rápido. Carinha querendo bancada de durão aqui. Tem que ser rápido. Ah, caramba. Vai morrer no chão. Vai morrer no chão. Foi a vida inteira dele praticamente quase no chão. Eu vou tentar acabar com esse cara aqui num golpe. Já era, já era, já era fácil, já era. A única coisa que faltou no jogo foi o jeito que o cara soca ser um pouquinho mais realista. Mas fora isso, o jogo é ótimo. É, 17, bora lá. Meu amiguinho, pô, quase 400. Só não coleta o título que esse jogador, velho, esse porque não repetiu o jogador mais forte, mais fraco. Vamos ficar uma coisa repetitiva, velho. O cara tá um... Olha o tom de vida que o maluco tá. Tem que cuidar pra não tampar um pouco. Tem que tampar com Deus. E aí... A pala. É aí... . . . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mas enfim pessoal. Esse foi o vídeo aqui. Beleza? Até o próximo aí. Valeu. Fui.